O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a deputada federal Cris Tonieto por causa de uma postagem em sua rede social. O MPF entendeu que a postagem da deputada era homofóbica. Tudo porque a deputada disse que alguns, alguns movimentos LGBT defendiam a pedofilia. O Ministério Público Federal quer uma indenização de 50 mil reais, quer que o poste seja apagado e um pedido de desculpas seja feito pela deputada. E essa postagem de desculpas tem que ficar na rede social dela por pelo menos um ano. O que, infelizmente, a maioria não sabe é que a deputada está correta. O ativismo pedófilo ganhou força após a Revolução Sexual em 1968. Porém, algumas pessoas antes dessa data já defendiam que crianças poderiam se relacionar com adultos. Uma dessas pessoas era o psiquiatra austríaco William Heidt. William Heidt, que foi aluno de Sigmund Freud, dizia que a sexualidade infantil era reprimida, pasmem, por causa da família patriarcal burguesa capitalista. Ou seja, na cabeça deste maluco, as crianças eram reprimidas por causa da família e que elas deveriam ter a sua sexualidade desenvolvida. E caso o Ministério Público não saiba, os primeiros grupos oficiais de ativismo pedófilo que surgiram na Europa foram abrigados por movimentos LGBTs. Quando a deputada Cristonieto disse isso, ela não disse que todos os homossexuais são a favor da pedofilia. Mas disse, sim, que alguns grupos de ativismo LGBT abraçam a pedofilia. Porque eles entendem que a criança tem que ter a sua sexualidade livre, que ela não pode ser presa pelas amarras da família patriarcal, como dizia William Heidt, aluno de Sigmund Freud. Vou dar dois exemplos ao Ministério Público Federal de como o ativismo pedófilo foi abraçado pelos grupos ativistas LGBTs. Em 1979, foi criado na França o Grupo de Investigação por uma Infância Diferente. Adivinhem quem criou o grupo? Sim, um ativista LGBT. Este grupo fez parte de um comitê de urgência anti-repressão homossexual e também da Associação de Gays. Já na Escócia, em 1974, foi criado o Pedófilo Information Exchange. Adivinha quem fundou o grupo? Dois ativistas LGBTs. Michael Hanson e Ian Campbell. Dois ativistas homossexuais. Que detalhe, não eram pedófilos. E quem se tornou o presidente desta associação? Keith Hose, que era ligado ao Gay Liberation Front, outro grupo ativista LGBT. Os membros do Ministério Público que moveram essa ação contra a deputada serão processados por 18 deputados do PSL. Vale ressaltar mais uma vez que nem todos os homossexuais aprovam a pedofilia. Muito pelo contrário. A maioria abomina esse tipo de prática. Mas a verdade tem que ser dita. Os grupos de pró-pedofilia que nasceram entre os anos 60 e 70 foram abraçados, sim, pelos ativistas LGBTs. Isso está na história. Quem vai poder apagar a história?